Oi pessoal, olha só como eu vou começar esse vídeo aqui pra vocês. Tá muito gordo, né pai? Todos tão muito gordo. Oh, beleza! Gente, esse vai ser o nosso almoço de hoje. Simples e maravilhoso, olha o tanto de gordura. Corimata e acari, pessoal. Desde já deixa o like, se inscreva no canal. Olha o tamanho. Pessoal, eu vou assar, corimata e o acari eu vou cozinhar pra gente tomar caldo. Vai ser muito bom. Pessoal, fiquem até o final do vídeo. Porque muitos aqui vão se surpreender com o que eu vou mostrar. Então, se vocês querem saber, esse vídeo aqui não é tão longo, tá? Vocês vão gostar. Corimata a sara tem que ser assim, né pai? Só o rabo. Olha, a gente arpa, retaga só a ponta do rabo. Depois, deixa a metade com os canos. Mas também pode retagar ela inteira também. Se quiser, né? Se quiser. Do jeito que tiver, fácil. Aqui a gente faz mais assim, né pai? Um ano passado. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Deixa eu mostrar aqui, pai, para ele dar gordura. Olha só, pessoal. Tão frio gordura. Vai, vai que eu vou gostar. Tô fritando aqui o alho, cebola, gel, coloca a água e o peixe. Tô filmando aqui para vocês, tentando mexer aqui com a mão esquerda. Olha só, gente. Eu coloquei aqui o acari para ferver. Já eu coloco o cheiro verde e o tomate para finalizar. E aqui meu irmão já colocou o peixe para assar. Tá bem gorda, viu? Essa cor de matar. O acari tá muito gorda. Eu mostrei para vocês, né? Deixe seu comentário aqui, gente, para eu saber se vocês gostam ou não desse peixe assado, cozido. Como é que vocês comem? Deixe aqui seu comentário. Nosso almoço está quase saindo, pessoal. Fiz ali um caldo de acari. Tem essas duas curimatais assando e esses dois acaris. Para a gente almoçar. Gente, olha esse caldo que vai sair daqui a pouco. Caldo de acari, pessoal. Para o nosso almoço. Já saiu aqui, pessoal. Para a curimatá. Bora, mano. Tira aqui para o almoço. Tira aqui. Tirei. Curimatá já assada. O nosso almoço. E os acaris aqui ainda terminando de assar. Olha só, gente. Aqui o nosso caldo de acari. Nossa, a curimatá está aqui assada. O acari assado. E agora a gente vai almoçar. Tem farinha aí, gente? Tem. A farinha do cupim, né, Fagno? Tem farinha. Tem aqui farinha. Cadê a farinha? Aqui. Abre aqui, amor. Farinha. Farinha. E bora almoçar, pessoal. E aqui também tem o suco de abacate. Abacate natural aqui, pessoal. Para a gente tomar no nosso almoço. Aqui os abacates. Meu esposo fez o suco de abacate aqui. A gente chama de abacatada, né? Esses abacates são aqui mesmo do nosso quintal, pessoal. E agora a gente vai almoçar. Onde estão eles? Ali na teira. Ali na teira. Olha isso, pessoal. Macaco chuinho vem com miata aqui no quintal de casa. E também, às vezes, a gente vem tomar água. Tem bastante aqui, esse macaco. Macaco prego, macaco chuinho. Mas essa época é muito calor. Eles vêm procurar água, vêm procurar comida também. Olha isso. Dois. Gente, olha esse bicho preguiça aqui que eu vou mostrar para vocês. Apareceu aqui no quintal de casa. Geralmente aparece em época de verão. que elas vêm, elas vêm tomar água. Às vezes procurar comida. Mas geralmente elas vêm procurar água. Eu quero mostrar um pouco aqui para vocês, pessoal. Olha, bem grandão. Isso, gente. É perigoso pegar... Assim, parece ser bonzinho, né? Mas não é, não. As unhas são bem grandes. Queimar aqui um pouco para vocês. Se pegando pelas árvores, gente. Ela vai para o mato depois. Poxa. Vem, não calma, por que não está seita, seita ela morreu agora? Fica uma raiada com um pé no outro e pega no outro. Não, não. Ela é uma fêmea, né? Não, não tem diferença. Ela tem um rojo disso. Não, eu pegava quando era menor. Não, porque ela tem... É uma fêmea mesmo, né? É uma fêmea. Não, não. Pessoal, é muito comum em época de verão, como eu falei. Porque é muito seco, né? Então, eles vêm tomar água. Às vezes procurar comida. Então, às vezes aparece nessa época. Olha só, pessoal. Aqui tem os murocizeiros na frente de casa. E já são 18 horas. Tem uns aracuãs aí comendo muruci. Para quem não sabe, muruci é uma fruta. Bem pequena. Ela é ácida. Bem azeda. Mas quando vê a amarelinha, fica bem doce. E aí, esses aracuãs adoram comer. Esse horário de 18 horas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Queria mostrar um pouco aqui do nosso almoço. Que foi muito bom. E dos animais que aparecem aqui no quintal de casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau. Tchau.